Castelo Branco recebeu o regresso do Campeonato de Portugal de Rádios. Depois da quarentena, a competição voltou à estrada, com a prova de asfalto vencida por Armindo Araújo e Luís Ramalho. Foram os únicos líderes desde o início ao fim e mesmo com o asfalto muito quente a mais de 60 graus, entraram ao ataque logo na classificativa de abertura. No segundo dia arrancaram como no primeiro, a vencer, nas duas últimas especiais geriram a vantagem e consolidaram a liderança no campeonato. Foi uma prova inteligente, atacámos na altura certa, defendemos na altura certa e traduziu-se numa boa vitória, que são pontos muito importantes para o campeonato. Estamos todos parabéns. A mostrar um bom ritmo, Bruno e Carlos Magalhães ficaram a 7 segundos do triunfo, ganharam 3 especiais no rally, incluindo a Power Stage. Esquerda 4, corta e fecha. Vencemos a Power Stage, nunca desistimos, saímos daqui com a sensação de dever cumprido, obviamente, e também com a satisfação de termos dado o nosso melhor. Os campeões em título, Ricardo Diodózio e José da Cheira, começaram o rally no quarto posto. Na segunda classificativa perderam tempo, aumentaram a desvantagem que tinham e na terceira voltaram a ceder. Não está a ser muito bom, temos tido problemas com a aderência e o piso está muito sujo. Apanhamos já uns sustos bons pelo caminho, mas pronto, os torralos estão assim, estamos a tentar andar o mais rápido possível. No final do fim de semana, acabou no pódio, em Castelo Branco, na terceira posição. Alguns problemas condicionaram o ritmo do campeão, que ficou a 43 segundos dos vencedores. Nos últimos troços, passou-se a uma coisa com o carro, nós ainda não sabemos ao certo o que é, e o carro ficou sem potência, sem baixas, e pronto, perdemos algum tempo. José Pedro Fontes e Inês Ponte começaram o rally na segunda posição. No final do primeiro dia, um segundo separava a dupla do Citroën da liderança, mas no segundo dia já não foi assim. Num corte, partiu-se um apoio do braço de suspensão, e perdemos aí muito tempo, tivemos que fazer o outro troço com esse partido, e portanto, perdemos a hipótese de lutar. Caiu muitas posições, acabando mesmo a fechar o top 10 da geral. A beneficiar do azar, Pedro Meireles, terminou em quarto, mesmo com o handicap de não conhecer os troços. Sem assiduidade nos rallies, mas de regresso num rally que venceu em 2016, João Barros, com Citroën C3 R5, fechou os cinco primeiros a mais de dois minutos da liderança. Depois de ter feito a primeira prova em Vizela com António Costa, Miguel Correia voltou a correr com o consagrado navegador. Terminou em sexto e Emmanuel Castro em sétimo. Carlos Martins e José Pedro Silva fizeram as honras do rally na décima posição inicial, mas foram evoluindo até à oitava posição final. Pedro Antunes e Pedro Alves evoluíram para um Peugeot 208 Rally 4, e em estreia mundial mostraram não ter qualquer problema na adaptação. Nas duas rodas motrizes, Pedro Antunes liderou desde o início, conseguindo ainda levar o novo 208 Rally 4 à nona posição da geral, ficando a cerca de 3 minutos e 27 dos vencedores. A subir desde a terceira posição entre os clássicos, o Porsche 911 SC de José Cruz e Ana Mendes. Foram os melhores entre os concorrentes da categoria, com uma distância de quase 2 minutos e meio, para os segundos classificados Pedro Leone e Bruno Miguel Ramos. Nos CP Júnior, dois pilotos, Ricardo Sousa e Luís Marques, aumentaram a distância do Peugeot 208 VTI, em relação ao quia picante do estreante Rodrigo Correia, que competiu sozinho em RC5. Em estreia também com o Dacia Sandero R4, e depois de 7 meses sem competirem, Gil Antunes e Diogo Correia à frente da categoria CP4 Kit. Foi um rally de aprendizagem para nós, de princípio ao fim. Foi um rally atípico pelos elevados níveis de temperatura, está muito calor. O carro entrou várias vezes em modo de segurança, devido ao excesso de temperatura de água. Alteramos algumas coisas juntamente com a equipa, de forma a melhorar isso. Mas depois tínhamos alguns problemas também com a temperatura do ar do intercooler. Com isso, fomos melhorando algumas coisas, cada vez vinhamos à assistência, fazíamos algumas alterações. A querer recuperar o título de 2018, com 1 minuto e 16 de vantagem sobre o Luís Mota, o Mitsubishi Lancer Evo 10, de Fernando Teutónio, venceu em RC2N. Uma vitória suada numa prova marcada pelas altas temperaturas, com João Figueiredo e Fábio Ribeiro, com 34 segundos de diferença para Nuno Caetano e Mário Feio, em RC3. Depois de ter vencido as duas rodas-metrizes em FAF, em Castelo Branco, Daniel Nunes levou para casa o triunfo em RC4B, ele que durante o rally chegou a rodar no top 10 de geral. Numa competição em que os esportes ditaram as leis dos RGT, supremacia de Vítor Pascoal. Uma demonstração irrepreensível entre os RGT, com 2 minutos e 36 de vantagem sobre Pedro Silva e Alexandre Rodrigues, e quase 5 minutos para Paulo e Dércio Carvalheiro. O rally de Castelo Branco foi a primeira prova depois da suspensão da atividade causada pela pandemia e o restante calendário também já tem datas definidas. Depois de Castelo Branco, o campeonato segue em asfalto, com o rally Vinho da Madeira no início de agosto, para no fim do mesmo mês se realizar o rally Alto Tâmaga. O Azores Rally é a única prova de terra até o final do ano, seguindo-se o rally Vidreiro Centro de Portugal. A meados de novembro encerra-se mais uma temporada do CPR, com o rally Casinos do Algarve. Tradução do Algarve Transcrição & Hey